De volta com o SBT Interior desta terça-feira e um assalto hoje de manhã no distrito de Montalvão em Presidente Prudente assustou os moradores. Na fuga, os bandidos capotaram o carro da vítima e dois assaltantes foram presos na zona norte da cidade. O carro capotado é resultado de uma fuga frustrada dos criminosos. Alguns objetos roubados ainda estavam no interior do veículo. Nas mãos do policial, a fita adesiva usada pelos assaltantes para amordaçar as vítimas. Já capturados na ação rápida da PM, dois dos três bandidos voltaram à cadeia. Os dois têm passagem por roubo. Um, inclusive, é de Campinas e acabou de sair da cadeia e foi preso também lá por roubo. O que está foragido usou esta arma para render as vítimas. Todas moradoras do distrito de Montalvão. Na casa, marcas do desespero. Cinco pessoas foram feitas reféns. Eu vim para cá e peguei uma cena chocante. Um abalo psicológico, criança de seis anos que teve uma arma na cabeça, a mãe da minha nora chorando bastante, a minha nora, a irmã dela. Todos causaram um terror aqui no distrito. Depois de roubarem a casa e o carro da família em Montalvão, segundo a polícia, os bandidos teriam vindo até esta casa para descarregar o produto do roubo. Na sequência, eles saíram por esta rua em alta velocidade. Quando chegaram naquele ponto, eles perderam o controle do veículo e capotaram. Nos deparamos com o veículo capotado e com eles foram localizados os objetos do roubo aí, bem como uma arma. Em meio à aglomeração de vizinhos e curiosos, a perícia também compareceu ao conjunto habitacional Tapajós, na zona norte da cidade. Os suspeitos detidos, todos maiores de idade, foram encaminhados à delegacia de polícia participativa.